For those views, quero nota, oh yeah Rolesinho lá em Gota Joga ali na minha horta, oh 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 Dou coleta nessas notas Wey, entra na onda do Alley Deixa essa peça bater Com essa mistura faço a vibe bater Beco, calma, copo, TMD Olha como ela desfila, margem da vila Calça da vilão, tarona mira Meu bolso é uma mina, refri de laranja é tão bom Ela quer adrenalina e eu faço neblina Eu faço nevada no verão Pilhas e pilhas, nota é só minha Tô tendo que esconder num colchão Curtiu a vibe do caslo Chegou na minha casa com uma garrafa azul Eu tava bem calmo, meu lance é a Red Bull Vim da zona norte pra tirar onda na sul Liguei os amigos que faz dinheiro Acho que ela quer dar pra mim Ela achou que eu não percebi Acho que vamos embora daqui Tem muitos anos que eu já não ligo pro que falam de mim Deixa essa fama pra eles Na verdade eu só quero fazer meu money Na boca dela eu joguei Jack e Honeywell A voz dela me odeia Ele viu a gente na festa Tipo de coisa que não presta Ela finge que não macho a chaveça O Slay Fazendo meu walk net Com a ponta da cor do chuveiro Meu dinheiro é ser a mês Deixei minha conta gorda com tatuagem Eu fiz isso tudo nego só no mês Eu uso diamante até nos dois pés Fazendo dinheiro sem o total leque Essa madame é fina acho que ela é finance Mais whisky na Deus essa bicha ela perde Tem um bloco da boa do tamanho do iPad Eu posso fazer esse dinheiro em 7 Cada dia é pra nós, é tipo a Miniséries Team coloquei na bolsa Isso deixa ela doida, ela doida Jogue a linha na minha horta Jogue a linha na minha horta Jogue a linha na minha horta Jogue a linha na minha horta